Na barranca do Tijuco Vi um velho sol santo Gota a gota a sua mágoa Por Tijuco e Alemão Tenho pena de quem chora Muito mais de um ancião Quando um velho molha aos olhos O seu pranto tem vazio Meu amigo, eu amei tanto Eu plantei demais, amor É deserto de canto em canto Não nasceu nenhuma flor Aqui mesmo em Uberaba Acredite se quiser Quem te pode consolar, amigo É o Chico Xavier Agradeço o seu conselho Mais de nada me valeu Aumentou meu desespero Chico Xavier Aumentou meu desespero Chico Xavier Aumentou meu desespero Chico Xavier